Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é a Cris Santos, canal RDK Pinturas E antes do vídeo começar, você já sabe Deixa um like se você não for inscrito Se inscreva-se no nosso canal e ative o sininho E hoje um videozinho Rápido, um videozinho bacana É mais uma explicação Para vocês aí que ainda está Construindo ou vai construir E também quem é pintor também Vou dar uma dicasinha Básica aí Aqui, nesses apartamentos aqui Nesse apartamento O apartamento inteiro foi feito em gesso E aí que mora O perigo Eu quero falar para vocês que Quando você for fazer na sua casa Fazer gesso na parede, apartamento, qualquer coisa As partes Que vai bater água Não aplique o gesso Não aplique Vou mostrar aqui para vocês o que aconteceu aqui Aqui a gente está reformando Uns 15 apartamentos Tudo com esse problema Vou mostrar para vocês aqui Um pouco do amarelamento Do descascamento Que ocorreu Porque a pastilha Infiltrou Está infiltrando a água dentro da pastilha E acabou estourando tudo o gesso Então está danificando todo o trabalho Aqui não foi a gente que pintou A gente só está vindo aqui É Reconcertar isso aqui O que aconteceu Então vou mostrar para vocês aqui Olha lá Aqui o gesso Olha lá Pipocou tudo Estourou Pode ver para cá Está tudo amarelado A câmera perde o foco Por causa que Eu puxei um pouco do zoom Mas olha Aqui olha lá Tudo amarelado nessa parte Aqui olha Olha para vocês verem aí E o que fazer quando estiver assim Vocês usam sempre Um fundo branco fosco Sempre usando um fundo branco fosco Olha aí O que a água fez Ela está estourando tudo o gesso Teve lugar Olha aí Amarelou tudo aqui Teve lugar que a gente Olha aqui Estragou a tinta Amar Sujeito Estragou tudo Olha aqui Para vocês verem Olha Teve lugar que foi pior Que a gente teve que pegar Igual aqui nessa parte de cima Assim olha Teve que descer quase metade da parede Que ele chegou a arrancar tudo De tão forte que foi a umidade O gesso Ele segura a água Até por um tempo Mas quando é muito Em grande quantidade Ele estoura mesmo Amarelo Fica podre E cai Galera Essa é uma dicasinha aí Bacana Faço para vocês Falou Até o próximo vídeo Fui 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 Legenda Adriana Zanotto